Mais um evento aqui da PCS, de novo foram elencados temas bastante importantes para serem apresentados para a gente, para a gente ter oportunidade de discutir depois na mesa redonda. E eu tive a oportunidade de explorar o tema que é uma pergunta, se nossos frigoríficos estão preparados para conquistar novos mercados. E o que a gente pôde identificar na pesquisa que a gente fez é que de certa forma muitos estão e outros ainda não estão bem preparados para atingir novos mercados.